O frio chegou em quase todas as regiões do Paraná nesta sexta-feira. Algumas cidades do sul e do centro-sul do estado registraram temperaturas negativas de manhã. É o caso de General Carneiro, com menos 1,8 graus. Para se esquentar nas baixas temperaturas, o jeito foi tomar um cafezinho e colocar muita, mas muita roupa. Ah, tem que ser gasalhar, né? A mínima chegou a 0,1 grau em Ponta Grossa. Esta foi a terceira menor temperatura registrada no ano. Pode sair com cobertor nas costas. A Eliane que o diga. Às seis da manhã, a feira já estava montada. Você tem que colocar um monte de blusa, colocar meia calça embaixo da calça para poder trabalhar, porque é difícil. E olha que o inverno nem chegou ainda. Faltam 13 dias. Mas a estação gelada já começa a dar uma amostra de como vai se comportar este ano. Segundo os meteorologistas, a previsão para os campos gerais é de tempo seco e muito frio. Nós vamos ter os dias com as temperaturas mais altas e as noites muito frias, com uma variação de temperatura muito grande, da mínima em relação à máxima. E aí E aí